Você sabe qual o carro ideal pra comprar quando chegar aqui nos Estados Unidos? Em cada momento da nossa vida a gente precisa ter um carro que acomode as nossas necessidades. Por isso hoje eu tô aqui na Stitch pra mostrar qual é o melhor carro que você vai comprar quando vier morar aqui em Orlando. Então vem comigo logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Turista Orlando. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui na Stitch, a melhor loja de carros que tem aqui em Orlando. E eu vou mostrar pra vocês basicamente um carro de cada categoria. Pra você entender qual é o carro ideal, qual é o que vai acomodar melhor você e a sua família quando chegar aqui em Orlando. Então presta atenção que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Não esquece de deixar o seu like, que eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Com preço atualizado, mostrando como é que estão as coisas de verdade pra quem mora por aqui. E claro que você também tem que ser inscrito no canal, né? A gente tem três vídeos por semana e mais uma live pra manter vocês atualizados de tudo. Então se inscreve aqui e agora vamos dar uma olhadinha nesses carros. Vou começar mostrando pra vocês o Sonata, que é um carro, um sedã, né? Que é o econômico aqui dos Estados Unidos, né, Gol? É como se fosse o carro popular dos Estados Unidos, né? Esse é um Hyundai Sonata 2018. Ele é ideal pra uma família, sei lá, um casal ou até pra uma pessoa solteira que tá chegando aqui, né, Gabi? Exatamente. Porque assim, um sedã a gente sabe que é um carro confortável, mas ele não é um carro que vai ter tanto espaço assim, né? Então às vezes se você tem filho, pode ser que fique um pouquinho mais apertado em relação a tamanho. Mas no geral é um excelente carro. Sobretudo quanto mais novo o filho, mais ele precisa levar coisa, carrinho, né? Cadeirinha no carro, enfim. Mas se bem que o sedã tem um porta-mala legal até, né, Gol? É bem espaçoso, sim. Vamos dar uma olhadinha aqui, mostrar pra vocês como é que ele tá por dentro? Olha só. Um carro bem legal. Padrão, realmente, né? É, normalmente, a escolha da grande maioria das pessoas que acabam chegando aqui, né? Que não quer um carro tão caro e tudo mais. Uma família não tão grande, né? Exato. Aí aqui, ó, o porta-mala deles. Vamos abrir também pra vocês verem. Ó. Espaçoso também. Tem um espaço bem interessante. É o tipo de carro que a gente tem hoje, né, Gol? A nossa realidade, Amir e Tu, é? Exatamente. Basicamente. Que super comporta, né? É ideal mesmo. Aham. É um carro econômico também em relação à gasolina, né? Tipo o nosso. Esse Hyundai Sonata 2018 tá custando R$17.990, é isso, Gol? Exatamente. Inclusive, é por isso mesmo que ele enquadra naquela questão de econômico que tu fala. Além da gasolina, né? Sim. É econômico na compra mesmo, né? Exatamente. E é importante falar que vocês não vão chegar aqui e pagar R$17.000, tá? Não é assim que funciona. Sim, se você quiser comprar a vista, tudo bem. Mas até não é o recomendado, porque você comprando um carro financiado aqui, você já começa a construir o seu crédito e tudo mais. Até um erro que a gente cometeu quando a gente veio morar aqui nos Estados Unidos, a gente comprou um carro à vista e a gente demorou muito pra começar a construir o nosso histórico de crédito aqui. Então, vocês podem dar uma entrada aí, sei lá, de 30% mais ou menos, financie o restante, já vai construindo o seu crédito pra você melhorar juros e tudo mais. É, mas como é que vai fazer um financiamento sem ter o crédito, né? A Stitch financia com o passaporte, né? Exatamente. Com o passaporte brasileiro, às vezes o documento aqui dos Estados Unidos demora um pouco pra chegar. Então, se você chegou aqui com o seu passaporte do Brasil, você já consegue, sim, financiar qualquer um desses carros que a gente vai mostrar aí pra vocês hoje. Pra uma família maior, uma excelente opção é uma SUV, né? Uma SUV. Esse aqui é um Lexus 2017. Eu já vou conferir qual é o modelo. Deixa eu ir atrás, Igor. Qual é o modelo dele? RX 350. RX 350. E Lexus é uma marca de carro mais de luxo, né? Mas, enfim, a gente tá citando alguns exemplos de categorias aí, só pra vocês entenderem. Olha só que legal. Tem até aquela tampinha, né? Pra fechar o porta-mala e não ficar aparente. Mas é uma SUV, é outro tamanho, né? É, é outro tamanho de carro. É muito mais espaçoso até pra quem tá aqui no banco de trás, né? Enfim, pra acomodar a cadeirinha. É um carro muito mais confortável, não tem nem o que falar. Olha o detalhe. Todo em couro marrom, assim. Por dentro. Aí, aqui... Ai, peraí, passei. Olha só, o volante com os detalhes todos de madeira. Todos os carros aqui nos Estados Unidos são automáticos, né? Quer dizer, 99%, vai. Teto solar, né? Mas, olha aqui, ó. Tetozão. Lindo, lindo demais. Esse carro, realmente. Incrível. E tá ali, ó. Sei que vocês gostam de ver a milhagem. Esse aqui tá com 80 mil milhas e é um carro 2017. Então, é uma SUV, né? Um patamar aí, um pouco mais acima. Pra quem quer um pouco mais de conforto. Tem várias opções. Até essa Range Rover aqui do lado também acaba sendo uma SUV, né, Igor? É, essa aqui é a ideal, realmente, pra quem quer mais espaço e mais conforto, né? Pra quem precisa de mais espaço ou quer mais conforto, né? Exatamente. E ela tá custando 33,990. Como eu falei, Lexus, né? Um carro mais de luxo. E é até legal falar, porque assim, ó. Muita gente fala assim, ah, Gabi, mas essa loja é em Orlando. Mas a Stitch entrega em qualquer lugar aqui dos Estados Unidos, tá, gente? E até eles estão com uma promoção aí de frete grátis. Então, se você vai pro Texas, se você vai pra qualquer outro lugar aqui da Flórida, enfim. Eles podem enviar o carro pra vocês também. E você ainda pode falar assim, né? Tá, Gabi, mas a minha família ainda é maior. Eu tenho dois filhos, duas cadeirinhas, dois carrinhos. Vem visitar a mãe, pai. Preciso de um carro que acomode mais gente. Essa Pilot é muito interessante, porque ela continua sendo a categoria de SUV, né, Gu? De SUV. Exato, só que ela é de sete lugares. É uma Honda Pilot. Então, ano 2018, tá, gente? Agora, deixa eu conseguir entrar aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí. Primeiro mostra aqui, ó. Aqui, a entrada. Então, aqui, ó, só pra vocês verem que é bem espaçoso o interior dela. Pera aí, deixa eu passar. Eita, passei. Interior beige aqui. E a diferença é que lá atrás cabem duas pessoas, né? Então, são dois aqui, três aqui e dois lá atrás. Mas, se você quiser, dá pra descer aquele banco, fica com porta-malas gigantes. Ou, então, você pode subir, fica com porta-malas lá no fundo, mas aí cabem cinco pessoas na parte de trás. Eu vim aqui mostrar pra vocês a visão do banco de trás, né? Vocês podem ver que ali, ó, esse banco desse lado tá abaixado e daquele lado ali tá levantado. Então, também é uma opção legal. Fica com porta-malas bem grande nesse canto aqui e no canto de lá ainda cabe mais uma pessoa. Então, nesse caso, como tá à disposição agora, cabem seis. Então, é muito interessante. Esse tipo de carro é bem popular aqui nos Estados Unidos porque, realmente, as famílias aqui são grandes. E essa Pilot tá com preço muito legal. R$24,990, é isso, Igor? Exatamente. R$24,990 com todas as possibilidades de financiamento que a gente já falou, né? Exatamente. Tá até escrito ali na frente, ó. É, não dá tanto pra ver aqui, mas eu vou lá mostrar, ó. Passa financiamento com seu passaporte brasileiro. Outra vantagem aqui da Estite é que eles têm seis meses de garantia. Então, todos esses carros que a gente tá mostrando, eles já passaram por revisão. São carros que têm título limpo. O que que isso quer dizer? Quer dizer que nunca teve alguma coisa grave, nunca passou por um enchente, uma batida que comprometesse alguma coisa. Então, os carros realmente têm título limpo e, por isso, têm seis meses de garantia da própria loja. E você ainda pode falar assim, não, meu negócio é uma minivan, tenho muito filho, preciso de muito espaço, já vou entrar no clima de vida nos Estados Unidos, né? É, porque esse aqui é um dos carros mais comuns de grandes, grandes, eu nem falo grandes, né? Família normal aqui, porque toda família normal aqui já tem três, quatro filhos. Mas, geralmente, eles usam uma minivan pro dia a dia, né? Ah, exatamente. Até quando vocês vêm passear, é bem comum alugar esse tipo de carro. A gente não vê tanto no Brasil, mas aqui é bem padrão. Esse é um Kia Carnival, tu falou, Igor? Aqui é Carnival 2022. E assim, ó, a Gabi é muito novo, eles têm outras opções de minivan um pouco mais antigas, que com certeza vai estar com preço melhor, né? Mas a gente só tá dando uma ideia de categoria e passando, claro, os valores aqui pra vocês. Mas se você falar assim, eu quero uma minivan por R$25 mil, com certeza eles vão ter alguma opção aqui, tá? Aí agora aqui, ó, abre o carro automático. Quanto mais novo o carro é, mais tecnológico ele é também, né? Obviamente. Essa é oito lugares, né? Oito lugares, então, já vou explicar pra vocês a diferença. Banco assim, ó, de couro, realmente tá muito legal. Tem um botãozinho aqui pra fechar. E a diferença do sete e oito é que o de sete são dois bancos atrás e o de oito são três. Também dá pra baixar os três, né? Só uma correçãozinha, Gabi. É aqui que é a diferença, não é lá atrás. Tem certeza? Absoluto. A de sete tem esse e aquele. A de oito tem esse e aquele e o do meio. Então tá, né? Eu tô doida, mas tudo bem. Ó, ainda não cheguei na fase da minivan de ter um monte de filho. Mas, ó, deixa eu mostrar aqui também, todo o acabamento, o carro tá lindo. Impecável e, de acordo com o Gustavo, é o carro mais confortável pra dirigir, né, Gu? É, mil vezes disparado o carro mais confortável pra dirigir. Olha só o espaço que tem entre o banco do motorista e o de carona. Pois é. Por se só, já fala tudo, cara. Olha aí. Muito legal, gente. O carro, assim, impecável. Gente, só pra deixar bem claro, o outro carro que eu tinha mostrado era uma SUV de sete lugares, por isso que era três bancos e dois. E esse aqui, como é uma minivan, aí é o contrário realmente, tá? São dois e três. Nesse caso são três e três. Nesse caso são três e três, é. Então não tem essa diferenciação. Mas esse aqui tá quanto, Gu? Nem sei o preço. R$39,990. Olha, 2022, um Kia muito legal. Também aceita financiamento, né? Praticamente zero esse carro, né? Sim, novinho, gente. Impecável esse aqui. Outro perfil de carro bem procurado aqui em Orlando são as picapes. E por que muita gente procura esse carro? Porque ele é utilizado como um carro de trabalho, tá? Então precisa realmente ter aquela parte da caçamba, né? Aquela parte atrás pra poder carregar as coisas e tudo mais. Então esse é um carro realmente bem procurado por vários brasileiros que chegam aqui. Tem também de vários anos. A gente vai acabar mostrando pra vocês essa daqui que é 2021, uma F-150, né, Gu? Exato. Mas, ó, essa daqui do lado é uma F-250, a F-350. Tem vários tipos. A gente vai mostrar essa daqui que é bem padrão também, ó. Mostrar aqui pra vocês, ó, que é uma F-150 Lariat, tá? E esse é o tipo de carro que eu preciso de uma escadinha pra subir, gente. Que ele é gigante. Ó, super espaçoso também. É um carro de cinco lugares, tá? Com força bem grande. Não, enorme. E a marcha desse carro é na mão, né? É diferente. Mas é automático. É automático, sim, mas a marcha é... Passa do ladinho ali, né? Aham, eu tava vendo que não tem aqui no negócio, né? Aí tem todo o espaço aqui, ó, da caçamba. Bem grande. Também tem como fechada aí se você quiser, né? Enfim. É um carro que dispensa apresentações. O pessoal aí já conhece, né? Olha só. Bem legal. Uma 4x4, é isso, né, Gu? É, e por que que se fala que é um carro muito utilizado pra trabalho, né? Por causa da questão de transporte, né? Muita gente trabalha com transporte de coisas ou de material e ele ajuda demais, né? Exatamente. Então, mais uma visão aqui dele pra vocês. E a gente já vai falar o preço também. E esse carro aqui tá custando R$48,990. Eu sei que muita gente, quando acaba de chegar aqui, pode até converter, né? Mas vocês têm que entender que, por exemplo, eu vou dar uma entrada e eu vou parcelar. Você vai estar vivendo aqui nos Estados Unidos, você vai estar trabalhando aqui e ganhando em dólar. Então, não faz sentido essa conversão. É importante a gente explicar isso pra vocês também. Com R$48, R$49 mil, o que tu compra lá no Brasil, Gu? É, sei lá, no Celta. Mas, além disso, essa conversão é até ao contrário, na verdade, né? Porque a média salarial é mais alta. E mais uma vez, tá, gente? Reforçando que todos os carros têm seis meses de garantia. O contato da Stitch tá na descrição. Eles falam português. Então, também tá no primeiro comentário fixado. É só vocês chamarem que eles explicam e tiram todas as dúvidas de acordo com o carro que você achar que cabe dentro do seu perfil e dentro do seu orçamento, claro. Claro que a gente também tem que falar um pouco de luxo e tecnologia, né, gente? Olha esse Tesla. Agora, a Stitch tá com algumas opções de Tesla. Esse aqui é um modelo 2021. É aquele modelo 3 também, Gu? Vamos dar uma olhada aqui, ó. E a chave dele, mostra, é um cartão, tá? E assim, é um cartão só porque ainda não tá vinculado com o celular. Porque depois que você compra, você nem precisa do cartão. É muito doido, gente. A gente não sabe nem mexer direito nesse carro aqui. Ó, agora foi. Agora abriu. Vou mostrar pra vocês que é assim um modelo 3, tá? E olha só. Olha os detalhes. É engraçado porque normalmente é cheio de botão, é cheio de coisa. E esse aqui não é, né? Ela é muito clean. Gente, e daí você entra... A gente já gravou um outro vídeo só do Tesla. Não gravou não, Gu? Foi o último, eu acho, daquele. Aí a gente mostra que até o carro dança. Você consegue escolher a direção do vento. Umas coisas muito doidas, umas funcionalidades assim que a gente nem imagina. E o carro nesse momento deve estar ligado. Eu nem sei. O ar-condicionado tá ligado, mas o carro elétrico não tem barulho nenhum, né? Então também é uma outra super opção aí pra economizar em relação à gasolina. Enfim, é um carro que a gente não tem nem muito o que falar, né? Outro nível, né? Outro nível. E vocês vão ver que ele não é tão caro assim, não. O teto solar dele também é bem grande, ó. Tem essa parte e aquela ali, então ele é quase todo o teto de teto solar aqui, ó. Vocês podem ver. E o porta-malas... Já vem com tudo aí, os cabos, né? Sim, pra você fazer a ligação, né? No caso, pra carregar o seu carro. E na frente também tem um porta-malas, porque não tem motor, né? Na frente. Então, essa também é uma diferenciação. Nem vou me atrever a abrir a frente, porque da outra vez a gente já penou um pouquinho que a gente não tem muita praticidade com o Tesla. E esse Tesla 2021, modelo 3, tá custando quanto, Igor? Algum pop-it? Vai. R$39,990. Gente, surreal, né? R$39 e poucos. Mil dólares. R$40 mil dólares, vai. Você tem um Tesla 2021 aqui nos Estados Unidos. Não tem nem o que falar. Sério, eu não sou muito assim, sei lá, quero algum carro específico, idealizo alguma coisa, mas esse Tesla eu acho lindo. Tem um outro? Acho que foi o outro que a gente gravou, que era o interior branco. Era. Gente, é um modelo mais lindo que o outro, sério. A Stitch tá com vários. Ali tem um azul. Aqui, né? Aqui na frente também tem um outro. Tem várias opções. A Stitch, ela tem uma frota de carros muito grande, né? E se você sonha com um modelo específico, você também pode entrar em contato com eles e eles podem ir atrás pra você, né, Igor? Eu sei. E agora eu quero saber, gente, esse vídeo te ajudou? Qual é a categoria de carro que você achou que é a ideal pra você, pra acomodar a sua família? Me conta aqui nos comentários pra gente bater esse papo. E lembrando que a Stitch tem carro de todos os anos. Se você quer um carro mais baratinho, eles também vão ter outras opções, tá, gente? Então, ó, entre em contato com a Stitch. O link tá na descrição. Também tá no primeiro comentário fixado. E sempre tem condição especial pra você que fala que é inscrito aqui do Turista Orlando. Então chama eles no link e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau!